Música Bem-vindos ao Euronews Noite. A máquina para tentar afastar Donald Trump do poder está a avançar. Câmara dos Representantes aprova a proposta dos democratas para abrir a próxima fase do inquérito ao presidente americano. Música Dois países, duas eleições, rumos bem diferentes. Reino Unido e Espanha estão em campanha eleitoral. Música Quais os desafios que o português Carlos Tavares vai ter à frente do novo consórcio entre a Peugeot e a Fiat Chrysler? Música Uma nova etapa no processo de destituição nos Estados Unidos. As mesmas reações de Trump. É mais um passo no processo de destituição do presidente dos Estados Unidos. A Câmara dos Representantes aprovou esta quinta-feira, por maioria, a proposta de resolução dos democratas que autoriza a próxima fase do inquérito. A proposta pede audiências em público e defende que o Comitê de Informações tem de apresentar um relatório com conclusões e recomendações. A aprovação já era esperada graças à maioria de congressistas que o Partido Democrata tem na Câmara Baixa do Congresso norte-americano. Donald Trump já reagiu na conta oficial do Twitter. Escreveu que a decisão do Congresso é a maior caça às bruxas na história da América. O Partido Democrata acusa Donald Trump de abuso de poder por ter pedido ao presidente da Ucrânia para investigar a família de Joe Biden, um dos principais rivais do atual presidente, nas presidenciais de 2020. A corrida aos votos já começou no Reino Unido, precisamente no dia em que Boris Johnson pretendia afastar-se definitivamente do bloco europeu. Está dado o tiro de partida para as eleições parlamentares britânicas previstas para 12 de dezembro. Trata-se da terceira vez desde o referendo do Brexit em 2016 que os britânicos são chamados a pronunciarem-se. O líder da oposição, Jeremy Corbyn, promete mudanças estruturais. Os conservadores de Boris Johnson, que pensam que nasceram para mandar, apenas se preocupam com os seus. Reduziram os impostos para os mais ricos e cortaram os serviços essenciais e apoio a todos os outros. Mas a verdadeira mudança não vai tardar. Uma mensagem que não faz eco no líder do Executivo, Boris Johnson, que não hesitou em manifestar a sua frustração pela forma como o Brexit ainda não aconteceu. Bem, é claro que sinto frustração por não ter realizado o Brexit hoje, mas não tínhamos dúvidas sobre o que aconteceu. Temos um acordo fantástico sobre a mesa. A Câmara dos Comuns aprovou o acordo, mas depois votaram de novo para atrasar o processo. A co-líder dos liberais democratas, Joe Swinson, também se fez à estrada e não colocou de parte a negociar com outros partidos a fim de propor candidatos anti-Brexit em alguns círculos eleitorais. Espanha prepara-se também para ir mais uma vez às urnas, a quarta vez em quatro anos. É já no dia 10 de novembro o período de campanha eleitoral foi reduzido a apenas uma semana. Já foi dado o pontapé de saída para mais uma campanha eleitoral em Espanha. O escrutínio para escolher um novo governo está marcado para 10 de novembro, pouco mais de seis meses depois da última tentativa. Pela primeira vez, no Estros Hermanos vão duas vezes às urnas no mesmo ano para tentar encontrar uma solução governativa. Depois das eleições gerais de abril terem gerado um impasse, onde nenhum partido conseguiu maioria, nem mostrou disponibilidade para uma coligação que formasse uma força maioritária. O crescimento de partidos como o Unidas Podemos, o Ciudadanos e o Vox veio fragmentar o eleitoral e são eles que detêm a chave do sucesso para a formação do novo executivo. Ainda assim, tudo indica que os dois partidos mais votados serão os do costume, PSOE e PP. De acordo com os ecos que chegam de Espanha, a vitória não deverá escapar aos socialistas, mas isso foi o que aconteceu em abril e Pedro Sánchez nunca se mostrou capaz de formar um governo que agradasse ao Congresso de Deputados. A última sondagem revela que o PSOE deverá subir ligeiramente nas intenções de voto, mas o PP também, e uma simples coligação à esquerda pode ser suficiente para os socialistas formarem governo. As eleições têm lugar no meio da tensão provocada pelas manifestações pró- e anti-independência na Cataluña e quando os últimos dados macroeconómicos vieram ressuscitar o fantasma da crise. As quatro eleições em quatro anos custam aos cofres do reino mais de 700 milhões de euros. A fusão entre a Peugeot e a Fiat Chrysler é anunciada como o negócio do ano no setor automóvel e promete trazer novas respostas a uma indústria que está em plena transformação. Carros automáticos, híbridos, veículos elétricos, novas tecnologias, preocupações ambientais e as restrições das emissões de carbono na União Europeia. Desafios não têm afaltado à indústria automóvel nos últimos anos. Isto tudo e uma crise económica que intimidou muitos construtores explica o enorme número de fusões e aquisições da última década. O acordo entre o grupo francês PSA, proprietário da Peugeot, e a Fiat Chrysler surge como o último movimento industrial capaz de mudar o setor automóvel mundial. Se o negócio vier a concretizar-se, o novo grupo será o quarto maior a nível mundial em termos de vendas, a seguir à Volkswagen, à Toyota e à aliança Renault-Nissan. A estrutura complexa do acordo terá sido a razão pela qual o governo francês não deu luz verde ao negócio há alguns meses, quando a Fiat Chrysler se aproximou da Renault-Nissan. Desta vez, o ministro francês das Finanças considera que é um bom negócio para a França e um bom negócio para a Europa e diz o que seria óbvio para qualquer governante. O mais importante para nós é a preservação dos polos industriais e a preservação dos empregos. Do lado italiano, o mesmo discurso. Aquilo que seguramente como governo insistimos é que seja garantida a produtividade em Itália e, portanto, a continuidade da empresa aqui no país. O lendário presidente da Fiat, Sérgio Marchionne, conhecido pelos seus pullovers pretos e pela aquisição da Chrysler, foi um grande defensor da consolidação do grupo. Na sua famosa apresentação, Confissões de um Agarrado ao Capital, em 2015, afirmou que a indústria não recupera o capital num ciclo e que a consolidação é a chave para o problema. Quem é, afinal, o português que vai dirigir este novo gigante mundial do setor automóvel? Amante de automóveis e das corridas no Estoril desde jovem, Carlos Tavares, o homem que salvou da falência o grupo PSA, chegou à França com 17 anos. Formou-se em Engenharia na Escola Central de Paris em 1981 e, nesse mesmo ano, entrou na Renault como engenheiro de testes responsável pela concessão do Megane 2. Em 2005, foi transferido para a Nissan e assumiu a direção do mercado americano, tornando-se o número 2 de Carlos Ghosn. Mas Tavares sonhava ser o número 1 e as provas dadas no grupo VPSA à Citroën e na Opel, a partir de 2015, deram-lhe a credibilidade para assumir agora a direção de um dos maiores conglomerados da indústria automóvel. Carlos Tavares é conhecido por uma gestão rigorosa, uma enorme capacidade de negociação e persuasão e por fixar objetivos precisos às suas equipas. Eficaz, mas também polémico, enfrentou as ecologistas na defesa do diesel e opôs-se à decisão da Câmara de Paris de circulação alternada dos veículos para combater a poluição. Mas o que mais terá marcado a opinião pública foi o anúncio de um salário anual de 5,2 milhões de euros em 2015. O próprio Estado francês, acionista do grupo, considerou o salário indecente. Em 2018, a compra da Opel valeu-lhe um prémio de 1 milhão de euros e, em 2019, o seu salário terá já chegado aos 7,6 milhões. A partir do dia 22 de novembro, se visitar o Twitter, há uma coisa que não vai ver. Anúncios pagos de caráter político. A plataforma decidiu acabar com este tipo de conteúdo, em contraste com outro gigante das redes sociais, o Facebook. Depois de todas as controvérsias sobre o impacto das chamadas fake news, Mark Zuckerberg continua a resistir. O alcance das mensagens políticas deve ser conquistado e não comprado. Foi assim que Jack Dorsey, CEO do Twitter, anunciou que a plataforma iria deixar de ter propaganda política a partir do próximo mês. Há um ano das eleições em que Donald Trump joga um segundo mandato, as redes sociais sofrem pressão para não difundir notícias falsas que possam influenciar os resultados. Depois do Twitter, as armas estão agora apontadas ao Facebook. A rede, dirigida por Mark Zuckerberg, que esteve no centro da polémica, depois de se ter descoberto que informações falsas com origem na Rússia e difundidas no Facebook tinham ajudado Trump a vencer as eleições de 2016. Zuckerberg recusa-se a proibir os anúncios políticos ou submetê-los a uma verificação de factos. Uma política que o fundador da rede voltou a defender há poucas semanas. O Facebook foi multado em mais de meio milhão de euros no Reino Unido por ter deixado a empresa de consultoria Cambridge Analytica recolher dados de pelo menos um milhão de utilizadores no país. Globalmente, a empresa terá recolhido dados de vários milhões de pessoas, dados esses que terão ajudado a dirigir campanhas de desinformação. Queria ser médico e acabou por ascender ao firmamento das estrelas do basquetebol americano como jogador da NBA. Agora, Dikembe Mutombo regressa às origens e ao sonho inicial, salvar vidas. Dikembe Mutombo queria ser médico em criança, mas a vida trocou-lhe as voltas. Com os seus 2,18 metros, acabou por partir da República Democrática do Congo, país que faz fronteira com Angola, e rumar aos Estados Unidos para se tornar estrela de basquetebol. Na NBA, começou nos Nuggets, passou pelos Knicks e terminou a sua carreira em 2009 nos Rockets. E depois tudo mudou e pôde investir naquilo que sempre quis. Dikembe Mutombo, antiga estrela da NBA, muito tem investido nos últimos anos para melhorar a qualidade de vida nos países africanos. A África tem todo o potencial que o mundo precisa. Tem potencial humano, recursos naturais, população e belezas naturais. Tudo. A África tem a beleza, a civilização, a cultura. Temos todo esse potencial. Um dos países onde mais investe é aqui no Congo. E hoje, a Euronews veio conhecer o hospital Biamba Mary Mutombo, que foi construído de raiz e é financiado pela Fundação Dikembe Mutombo e os seus parceiros. Os desafios em termos de saúde na República Democrática do Congo são enormes. Eles acabam por pôr em alerta os países vizinhos. Para tentar colmatar essas deficiências, a antiga estrela da NBA decidiu investir 29 milhões de dólares na construção e apetrechamento desta unidade hospitalar. Inaugurada em 2007, tem capacidade para 300 internamentos e oferece outro tipo de serviços médicos. Entre os maiores desafios que o país enfrenta está a epidemia de ébola, que fez mais de 2 mil mortos desde o início deste surto. Neste momento estamos a lutar contra a pandemia do ébola no leste do Congo. Estamos a tentar ver o que mais podemos fazer para garantir que a mensagem seja espalhada nas comunidades para que as pessoas entendam como podem cuidar de si próprias. Helena Ndume é uma das médicas que abraçou este projeto. Ela viaja por todo o mundo para ajudar quem mais precisa. A minha vida mudou por causa de outras pessoas e é por isso que também quero mudar a vida de outras pessoas. Como o Nelson Mandela disse, não se trata de quantos prémios recebemos ou o que alcançamos, mas as vidas que conseguimos mudar. O Euronews de Noite fica por aqui. Acompanhe-nos também no nosso site e redes sociais. Continue connosco. Acompanhe-nos também no nosso site e redes sociais.